Leilões de bens apreendidos do tráfego de drogas já arrecadaram mais de 33 milhões de reais. Dinheiro que está sendo investido em ações de combate às substâncias ilícitas e no tratamento de usuários. Veículos, equipamentos de som e DVD, bicicletas e rodas de carro. Esses são alguns dos objetos apreendidos de traficantes de drogas condenados pela justiça e que foram a leilão. O auditório do Parque de Leilões de Brasília ficou lotado de pessoas interessadas em dar um lance e fechar um bom negócio. A gente dá uma olhada no veículo que a gente interessa, olha os detalhes do veículo, a partir daí você entra na net, puxa o valor daquele veículo, tem tabelas hoje disponíveis na net. E daí você vê até que preço você pode pagar para que possa estar fazendo um bom negócio. Quem participa do leilão pode comprar carros com preço até 30% abaixo do valor de mercado. Com a venda desses veículos e de outros objetos que também estão neste leilão, devem ser arrecadados 500 mil reais. Recursos que vão ser utilizados para prevenção e combate ao tráfico de drogas. Os recursos auferidos serão aplicados nas ações de repressão ao tráfico ilícito de drogas, a prevenção do uso de drogas e ao tratamento e a reinserção social de dependentes de drogas. Leilões de objetos apreendidos de traficantes de drogas são realizados em todo o país. No total, já foram arrecadados mais de 33 milhões de reais com a venda dos produtos. Este comerciante conta que faz dos leilões uma fonte de renda. Já participo de leilão há muitos anos, é uma maneira de eu sobreviver, é o meu ganha-pão. Então sempre, já tem cerca de 20 anos que eu participo de leilão.